Fala galera do Grubb Play, quem fala com vocês é o Lipe, voltamos aqui com o Lexar Wars com mais uma localização dos Carbonite Brink Meladão, estamos aqui em Jacuzzi, só para variar né, nós vamos ativar aqui a nossa motinha, nós vamos pegar aqui esse Carbonite aqui ó, esse aqui, vamos lá então, quase deu um bug ali na motinha ali, isso assim não bugou né, aí quase buga meu, vamos lá pra frente então, vamos aqui embarcar nesse deserto aqui, vamos dar um turbo aqui com frequência meu, porque o lugar é um tanto distante meu, aí já chegamos aqui né, mas fica lá em cima, cê é louco, lá em cima de que jeito filho, é claro que não tá lá em cima meu, vocês vão vir com um ferro aqui, dá uns tiros aqui emboladão, esses caras aqui ó, os caras que conseguem atirar em gol de Lego, vai vir aqui, vai se apecar, e aí, agora vai dar pra subir aqui, subiu, vai ficar lá em cima o bagulho, subiu, subiu, tá bro, onde que o bagulho fica meu, mais um carbonite pra apontar aí, 26 dos 35, vamos sair daqui, então vamos dar indicado então, ativar esse Carbonite aqui ó, vamos com o chancelor mesmo, querendo saber, ver, e aqui ativar o Carbonite, esse aqui agora, vamos ver aí brus, qual que é o Carbonite aí, vamos ver o personagem não, será que é o Obi-Wan, se pá, vai dar foco eu bro, que isso, vamos ver o nome, cadê o nomezinho, Padme Amidala, que viagem, que que fina Padme Amidala, ele consegue segurar aí uns bagulho creepy normal, tem agilidade, ele consegue subir aí em Lego House, vamos ver a Padme Amidala, tem um batonzinho ali rosa, com a barriga de fora, que viagem, ah, é um pulo duplo né meu filho, com a roupa meio aqui rasgada ali atrás, deixa eu ver o pulo duplo, tem arma né, tem uma arminha normal, deixa eu ver, tá esse ataque aqui, esse aqui faz isso, então espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, se inscrevam no favorito do vídeo, qualquer dúvida ou gestão, deixem aí nos comentários, então nos vemos na próxima, valeu, falou!